Gabriel, o que que essa pestinha tá fazendo aqui? Deixa que eu resolvo a situação. Não foi convidada, garota. Epa! Você não fale assim como ela. Para! Olha, o resultado do exame de DNA saiu. Tá com o doutor Frederico. Não vai abrir? Ô, 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 peraí, peraí. Agora não é hora de ver exame de DNA, Gabriel. É sim. Ô, garota, você esperou a vida inteira pra achar um pai. Não dá pra esperar mais um pouquinho, não? Laís, eu quero saber o resultado. Você pode me dar uma venada, por favor? Gabriel. Dá licença. Dá licença. Minha filha. Eu sabia. Eu tava certa o tempo todo. Meu pai. Ai, minha bonitinha. Pelo amor de Deus. Bianca e doutor Frederico. Como puderam vir aqui sem me avisar? Eu é que te pergunto, Dafne. Como é que foi que você pôde ter uma filha comigo e não me contaram? Quer saber o quê? Eu é que tenho que dar uma explicação? Eu tinha o direito de saber que eu tinha uma filha. Exatamente, mãe. Eu tinha o direito de saber que eu tinha um pai. Filha, esse safado sempre soube que eu tava grávida de você. O quê? É isso mesmo, não se faça de inocente. Pior, aproveitou a bolsa de estudos na Inglaterra pra sumir do mapa. Fez o que todo cafajeste faz. Fugiu da responsabilidade. Talvez porque ele soubesse o tipinho de mulher que você é. Não ofende a minha mãe. Não se intromete, Lani. Dafne, quando eu viajei pra Inglaterra, nós estávamos separados. Mas depois eu quis saber de você, eu te mandei um monte de cartas. Eu é que enviei várias cartas que você fez questão de devolver, uma por uma. As minhas é que foram devolvidas? Mentiroso! Mentiroso é você! Mentiroso! Virou a mentira! Pelo amor de Deus, para, meu filho! Deve existir uma explicação! A única explicação é que o teu filho é um safado! Não me chama de safado que você não tem o direito. Peraí. Ela tem o direito, sim. Isso é verdade o que ela tá dizendo? Eu tô aqui. Eu procurei você. Eu fiquei... Eu fiquei contente de saber que você era o meu pai. Agora, eu sei que... Você não quis saber de mim. Você decepcionou? Foi, queridinha? Então dá o fora! Rua! Não atrapalha o noivado da minha filha! Rua! Calma, calma, gente! Tudo isso é uma grande confusão. Se vocês conversarem... Acabam se entendendo. De fato, vocês estão atrapalhando a festa de noivado da minha canequinha! Digo, da minha bonequinha! Doutor Hernandes, o senhor quer que mande chamar a polícia pra retirar esses intrusos daqui? Eu experimente tocar num fio de cabelo da Dafa! Eu sou advogado, eu ponho todo mundo aqui no xadrez! Peraí, peraí, peraí! Vai todo mundo sair daqui, sim! Porque eu sou a dona dessa casa, esse é o meu noivado, o Gabriel é o meu noivo! Eu quero piru a mãe e piru a filha fora daqui! Agora! Ninguém me bota pra fora! Explica isso, papai! Peraí! A sua mãe... A sua mãe tá te enganando, minha filha! Não fala assim da minha mãe! Ah, é? Outro dia mesmo ela falou que você não era nem minha filha, que precisou de exame de DNA pra comprovar! Falou também que não era nem o único namorado dela, coisa que eu já sabia, né? Já sabia o quê, Gabriel? Já sabia o quê? Não importa, mãe! Você pode ter tido centenas de homens, você vai continuar sendo a minha mãe! Eu não tive centenas de homens! Ah, tem carinha de que teve sim! Já vou logo avisando, tira o olho gordo de cima do meu olho! Quem disse que eu quero saber desse safado, sua cafona! Ah, sua perua oxigenada! Já falei pra você não falar assim com a minha mãe! Sua brega! O que foi, Gabriel? Quer saber? O que é isso? O que é o best? O que foi, Gabriel? Tá, foda! A gente disparça o motivo, inventa a situação Pra ter, pra ganhar, pra roubar, pra chamar a atenção